Art of Time Essa é pra você novinhos All of the noise turned into choirs of harmony Me deixei com as peças de forever que você se tornou Mas se você deixou me alone I've been high I've been high Baby, I've been high Baby, I've been high Baby, I've been high Baby, I've been high Transcrição e Legendas Pedro Negri